Passei a tarde nesse jardim Assombrada no pé, soleira dessa lombaia Deixando o cabelo cair Rodopiando a saia, aço Ela diz que é minha namorada Antes de sorrir Sorrir A CIDADE NO BRASIL Você é tarde nesse jardim Sou meu pé no pé Soleira da samambaia Deixando o cabelo cair Rodoviando a saia Assim ela diz lá Que é minha namorada Antes de sorrir Sorrir